E aí guardiões, beleza? Alex aqui. Eu sei que no vídeo passado eu havia prometido postar um vídeo com uma passagem completa pelos desafios de Osiris com a caçadora, mas acontece que essa gravação ficou corrompida em algumas partes, isso a deu para aproveitar um pouco dela. Então o que eu fiz? Eu peguei as partes que deu para editar, selecionei alguns pedaços e fiz uma espécie de melhores momentos. Então espero que vocês curtam, tá bem bacana e tem umas partes até engraçadas inclusive. Ah, e queria mandar um salve também para os meus brothers Mac e Matheus que jogaram essa passagem comigo. Basicamente então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa que gostei esperto, favorita, para ajudar aí no crescimento do canal. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima, guardiões! Eu acho que é melhor a gente ir para cima, hein? Quando a gente tem vantagem. Por favor, por favor, por favor. Vai de novo. Espera aí, espera aí, espera aí. Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí. O cara vai revivir aí, né? O cara vai arrepender ela. Falou. saia ai 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 boa garoto equipe inimiga eliminada vou com você vou vou pego vou mais 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 oi 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 errei acertei você tem munição pesada que eu to fazendo broto nossa to com medo de matar esse broto eu to com medo de matar esse broto mata oi 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 eu to com medo oi 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 eu to com medo voce 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 Ah, eu vou dar uma volta! Super! Uou! 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 Começou a morrer assim, infeliz. Uou! Não chegou, hein? Não importa, estou aí. Ah, a minha teoria de mim. Espinha. Espinha! Tempo esse? Fica na zona! Fica na zona! Fica aí! Fuma maconha! Drugaana! Do jeito que ele passou! Tá fugindo da zona. No? Fica na zona! Fica na zona! Fica na zona! Vai que tu pega aí, tem dois aqui. Tu matou o caçador? Boa, garoto! Boa! Boa! Todos os inimigos foram eliminados! Ficcionou! Fica na zona! 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 Legenda Adriana Zanotto